Aí, daí Puis 아닌 пол L aí dia Missão cumprida Quando começamos Me chamo bom banco Isso é segunda opções de bar PM para dose Ei, na casa da mãe Madado e madado really Esse é o pêntulo evangão Esse é o pé do bagão, esse é o pé do bagão Ta lhe partindo o bagão, ta lhe tirando o bagão Ta lhe tirando o bagão, chama Belém Mano Dessa Bangão, Bangão, Bangão Um pavé gay Esse é o pé do bagão 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 Vem manengue Vem manengue Esse é o pé do bagão Esse é o pé do bagão Vem manengue Esse é o pé do bagão Esse é o pé do bagão T protagonismo Ai meu pai Bom Beltão Esse é o pé do Bacal O meu falar é um creme, o meu sorriso é um perfume Único arqueado que causa um pé quarenta e cinco, outro pé vinte e cinco BANGÃO! 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 Já não se não sabe, deixa a música e toque